Música Salve salve rapaziada, estamos na tocajinha mais soviética aqui Vamos ver se vai ter uma reta Tá na mira ali, a GS 750 Pra BR do UTS Nossa senhora Vamos ver a baixada, vamos ver a baixada 245 ali na traseira do Rus Agora sim, gostei, gostei, gostei Vamos ver se vai ter outra reta Deu 245 ali Que eu vi né Tinha uma Uma phaser ali, deu uma acelerada Pra ver se a phaser papahorn tinha vindo Mas não veio O papahorn a gente não veio Por que será hein Vamos andar mais perto do UTS Vamos ver lá Desceu outra reta aqui Ixi, o carro entrou lá na frente Ixi Nossa, acho que acabou a reta Não sei não Vamos ver Nossa, subidora 170 Apoio tá perto Nossa Nossa Os caras ali Da DR ali Nem viste Os caras estavam de radar ali Nossa Ali tá uma descida da hora Apoio tá Apoio tá Apoio tá Apoio tá Muito carro, que droga Só na volta não tem tanta reta Na volta é foda Não tem tanta reta pra dar essa esticada E eu acho que já era a reta Só no próximo rolê agora A gente tinha dado uma esticada ali Deu 245 que eu vi no vácuo Eu falo, mano Minha moto anda bem quando ela tá no vácuo Ela não pega vento, né, mano Aí eu perco a desvantagem do meu peso no vácuo, né Aí a moto mostra o seu verdadeiro potencial Porque eu pegando o vácuo Eu já perco a desvantagem do meu peso em cima da moto Então a moto puxa, mano Você sente que a moto puxa Eu tava 245 e ela tava puxando A moto safada, mano Ela tava puxando gostoso Mas aí teve carro, né, teve que tirar a mão Quando eu tô sozinho, mano Dá 240 na marra, mano Dá até ódio Mas aí no vácuo, cara Nossa, que tesão no vácuo Ó, o cara da Phasers Papahort chegou O cara da Papahort chegou O cara deu sinal de luz Algum BO aí na frente Com certeza Eu já tirei e foi a mão O cara deu sinal de luz, meu parceiro Ou é acidente O cara deu sinal de luz Alguma coisa é O cara pode tá pro secador Mas pode ser acidente Nossa, mano Tava lotado hoje também, mano Encontramos aqui na rodovia Um cara de Phasers 6 Papahort Mas não deu pra acelerar com o cara Porque teve uma moto Que passou dando sinal de luz, mano Agora não sei se Se é por isso Que que é Vai saber Pode ser acidente também, né A gente tem que ficar ligeiro Não enquanto nada O cara deu sinal de luz Mas não enquanto nada A gente tem que ficar ligeiro O cara chega perto do cara da Phasers 6 Isso tem muito papo, hein E vai dar Ó, tá a BMW ali E vai dar A Papahort A Papahort ali Ficou pra trás, hein Por mais que for um pedacinho E a segunda Fazer 6 Papahort que toma couro E a segunda, hein O cara baixou pra correr Por mais que ele tá com a mochila nas costas Ele baixou pra correr Só que não deu não Já é a segunda Fazer 6 Que não é da pau aqui, hein A segunda A segunda A segunda Fazer 6 Famosa A Papahort Que a gente dá um couro O cara baixou Mas não teve jeito A Rornetão, fi Engole mesmo Aquela ali provavelmente Deu estar original também O cara está tudo original O escape tudo original Provavelmente tudo original Quero pegar uma Phaser 6 A Phaser 6 é mapeada Eu quero ver a desculpa dos caras Porque os caras falam que o Phaser 6 Original da Paula Hort Na minha nunca ninguém deu não Um monte de motoqueira entrando ali Tem que saber o que é O cara vai parar no posto, eu acho Sexta marcha, motão puxa, nem a pau Sexta marcha, motão puxa Sexta marcha, motão puxa Sexta marcha é... Nossa, eu ia finalizar o vídeo lá atrás Então é isso aí rapaziada Eu finalizar o vídeo aqui Deve estar um bilhão de minutos Se gostou tinha aquele likeão E é isso aí, até o próximo vídeo Valeu e fui